É galera, a pescaria de hoje vai ser uma pescaria muito bacana Tenho certeza absoluta, eu estou esperando uma pessoa ilustre aí né No mundo da comunicação aí, do jornalismo E tenho certeza que vocês vão adorar o vídeo de hoje viu Vou pescar com uma turma de Garatá e com essa pessoa aí que eu acabei de falar pra vocês, beleza? Então espero que vocês curtam o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like E ativar o sininho de notificação, isso é muito importante para que o nosso canal cresça a cada dia que passa E bora pro vídeo, roda a vinheta É pessoal, vamos partir aí para o nosso grandioso Rio Tietê aqui em Borborema, São Paulo Estou com uma pessoa aí muito bacana aqui, seguindo eu aqui de carro A gente está partindo para o condomínio Vilastes do GT Hoje eu tenho essa pescaria marcada por uma galera de Garatá Inclusive quero agradecer o Adilson aí de Garatá de coração né Porque essa pessoa que está me seguindo aqui junto com o sogro dele A gente conseguiu encaixar nessa pescaria aí devido eu não ter muito tempo, essa pessoa também não tem Então a gente conseguiu encaixar aí para que hoje ele pudesse fazer uma pescaria bacana aqui com a gente E eu tenho a agradecer o Adilson que cedeu o espaço aí na embarcação que era o dia dele E eu tenho certeza que vai ser uma pescaria maravilhosa A gente vai pegar muito peixe, vamos fazer aquele churrascão top E espero que vocês curtam aí hein Agora vou mostrar para vocês a estrada Essa estrada aqui galera, para vocês entenderem É a estrada que a gente sai de Borborema, São Paulo E vai para o condomínio Vilastes do GT Um condomínio maravilhoso que tem aqui na nossa região Um condomínio asfaltado Já está bem montadinho Infraestrutura maravilhosa A hora de chegar lá na portaria eu vou filmar para vocês a entrada lá Para vocês verem como que é, beleza? Vamos que vamos hein É galera, estamos chegando Em um dos maiores condomínios aqui de Borborema, São Paulo Condomínio Vilastes do GT Olha que show de bola Condomínio Vilastes, tem uma corvininha aqui na ponta Condomínio Vilastes do GT Show de bola hein Vamos entrar aqui agora Olha quem está aqui hoje na portaria Nosso parceirão Rafael Aí sim hein Rafa Vamos entrar fazer um pescaria na top Hoje se Deus quiser hein Vamos que vamos É galera, e esse é o condomínio Vilastes Um condomínio muito bacana aí né Eu tenho o privilégio aí de passar alguns finais de semana aqui Né, minha família tem um ranchinho aqui E é um condomínio bacana onde a gente descarrega direto aí Tudo bem? É um condomínio bacana onde tem alguns ranchos de aluguéis aí De vários amigos nossos aí Vocês meus amigos amigos aí Quiserem saber de alguns ranchinhos para alugar aí é só entrar em contato comigo Que eu falo para vocês certinho aí hein Vamos que vamos É galera, estamos chegando aqui no rancho Onde o nosso parceiro Adilson de Garatá está E o cara aí que eu falei para vocês aí Que está pescando comigo Está aqui dentro do Jeep hein Aqui está o sogrão dele ó Seu Sérgio Gente boa demais também hein Vamos ver se o seu Sérgio vai pegar peixão hoje hein E aqui ó Olha o cara aqui ó Chama na capa Marcão Hoje o bicho vai estralar Hoje o bicho vai pegar hein Marcão falou hoje que vai acabar com o Rio Tietê aqui hein Acabou, se prepara Aqui no rancho Nosso parceiro Adilson aí ó De Garatá Vai pescar com a família dele A gente conseguiu encaixar o Marcão Marcão não tem tempo Não tem tempo A gente também está meio tuchado Conseguimos encaixar aí ó Vamos que vamos Olha os pescadores aí ó Aí sim hein Bom dia Ó galera o homem está entraindo Olha a vara do homem Aí sim É pessoal pescariona Prosseguindo aqui hein Vamos que vamos Olha o seu Sérgio aqui ó Só na expectativa hein O seu Sérgio contou pra mim Dar um coro no Marcão direto hein É galera Vocês vão acompanhar aí Um vídeo maravilhoso Gostaria mais uma vez aí De agradecer a galera De Garatá Aí né Por ceder aí Esse dia aí Para que o Marcos aí E o seu Sérgio aí O sogro do Marcos Pudesse pescar com a gente né É uma pescaria aí Onde o Adilson aí Já tinha fechado comigo Há muito tempo né E o Marcão aí né O cara bastante ocupado A gente também É graças a Deus aí Tem uma agenda já Com antecedência A gente não conseguia marcar aí Deu certo aí Fizemos uma pesqueria maravilhosa E espero que vocês curtam aí No decorrer do vídeo A nossa resenha aí Essa pesqueria maravilhosa aí No qual saiu muito Muito peixe Conseguimos fazer aquele churrasquinho top E aproveitar Um grandioso dia aí Que ocorreu em Burgorema Um dia ensolarado Sem vento Com muito peixe E aquela resenha de sempre É isso aí galera Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like E ativar o sininho de notificação Isso é muito importante Para que o canal cresça A cada dia que passa Bora lá É galera A pescaria já começou hein A Nina pegou a primeira curvinha do dia aqui hein É a primeira da vida também Nina Primeira Aí sim hein Só filé que voa hein Para ainda na água Ô Serjão Quem saiu na frente aí Serjão A Nina pegou lá daquela banda Você pegou aqui dessa hein Serjão É só filé que voa hein Serjão Aí ó O que você tem para falar para o Marcão aí Serjão Aí Marcão ó Abri a pesca Eu não estou pescando ainda Que jeito que eu vou pegar Aí ó Quase escapou É galera Galera a Nina pegou de novo aqui hein Ó É a Nina está sendo a ser batida no barco hein Primeira pescaria da Nina hein Primeira Nina Primeira pescaria dela Primeira gente grita É muita sorte hein É sorte de se piante Que visto pá Começou o jogo aí Começou o jogo Agora começou o jogo Fih Eu estava por enquanto sem vara na água Não dá né véi Pegou aí na frente? Não? Perdeu Ó Veio uma bruta Essa nós vamos assar Nossa Eu vou preparar a grelha Olha Olha que bonita Olha que bonita O peixe tem que engolir três vezes Tem um Tem que engolir quatro vezes Fiz o anzol dele pra ele fizer Ah rapaz E aí na frente aí Como que está na frente aí 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 Olha lá na frente ó Começou a roubar tudo E aí a Dilso Aí sim hein Agora foi embora E não vou perder minha vara Não fomos em casa Engatamos o barco Ó galera Nós vamos contar História de pescador hein Afundaram o caiaque A vara caiu Voltamos em casa Engatamos o barco no carro Voltamos na represa E ia com a Com gancho Pescar Pescar Ó Começou a pescar Pescar Não é que trouxe a vara de volta De onde? Pegou a vara de volta Mas eu já ouvi falar disso aí mesmo Pegou Olha enquanto você está contando Aí a Nina só está Mandando o braço Olha É pessoal Pescaria prosseguindo aqui hein Já pegamos os peixinhos Errou Ele não fica nem vermelho pra mentir É galera Terceiro pontinho batido hein Aqueles barcos lá na frente Lá é onde a gente estava A gente parou no pontinho ali Esse aqui é o segundo ponto Mostrando um pouco de peixe Vamos ver se vai sair A galera aqui está Na expectativa Recolhendo Nome de Jesus É grande Ergue Desce a recolher Puta Sergão Ai Que tamanho Puta Rapaz Do céu Aí sim Moleque Pode ser na fotona dela Boa Loco Boa também Ela só está aqui Não viu Ela só está aqui Não vou jogar em cima da vara dele Ele recolheu Vou meter em cima Ele não tem conversa Oi 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 Vocês estão brigados Vocês estão brigados Vocês estão brigados Que olha Deu uma curvinada nas costas O senhor aí Meio violenta agora hein Ela está judiando o senhor É melhor jogar os dois lá para a prainha Lá que está dando sorte para nós não Eu vou morar na hora que estiver dentro do barco aí Aê Aí sim Com isso só tem um que não pegou peixe até agora O peixe não está comendo adoidado ainda Só a fila que voa O camarão vem parar aqui Galera dá uma olhada na mordida Que essa curvina Levou agora de pouco A gente está no pontinho aqui A gente está percebendo que tem muita piranha Olha a mordida que ela levou da piranha Impressionante Vocês já viram em vários vídeos meus A curvina vindo Sem a ponta do rabo É por esse motivo aqui Pega o puxar que é segredo Chama na capa papai Olha o tamanho da bicha Isso é louco Que isso Olha o trabalho que esse cara dá para nós Não tem esse negócio não filho Que bateu pegou E se não estiver puxando não entra Mas se puxar aqui morre mesmo É pessoal Agora a gente trocou De setor aí né Eu falo setor porque o rio é muito grande pessoal Então a gente trocou aí de lugar E agora já parou pegando uma atrás da outra aqui É só filé que voa Esse bairro está começando a encher Perdeu É só filé que voa Vou começar a fazer uma parte aqui O que aconteceu agora? Como assim? O que aconteceu agora? Aqui na pescaria O Marcos estava sentado aqui O que aconteceu Marcão? Explica você melhor Vou ser sincero Eu sou uma pessoa humilde E eu respeito as mulheres Então ela chegou Ela tirou a senhora dali Foi para lá Aí ela veio para o meu lugar Que era o lugar da churrasqueira Ela veio para cá Me tirou daqui E ela continuou sem pegar o peixe E eu estou aqui já No terceiro balde encher Eu não aguento mais Minha mão está branca Olha só o Dilsu Olha só o Dilsu É só filé que voa O Dilsu Aê Ligou a câmera Ligou a câmera O Dilsu resolveu trabalhar Olha isso Olha ela botou agora no meu lugar Aqui A linha Enquanto você fica batendo papo Ele está pegando o peixe Ai Jesus amado Eu fiquei com a dó dele Porque está se queimando aqui O dia inteiro nesse sol Não deixou o Dilsu Para fechar o guarda-sol Quebrou o gajo dele ainda Quebrou o gajo dele ainda Não vem debochar dele Não Não estou debochando É galera Graças a Deus Um dia maravilhoso Muito peixe Muito peixe Todo mundo pegou bem A gente sofreu um pouquinho Para achar o peixe Mas graças a Deus Aí deu certo Agora são 3h30 da tarde Olha o sonar Olha aí Mais uma galera É só filé que voa Em Borborema, São Paulo Rapaz do céu Aí sim Não E o legal Que a gente demorou A gente foi no quinto ponto No quinto ponto Mais ou menos No quinto ponto Que a gente encontrou o cardume E o bicho não para de pegar E aí Gostou da pescaria? Adorei Show de bola Mais uma vez aqui Mais uma vez Graças a Deus Galera de Igaratá Aí o Sérgio é de Marília E o Marcão é de Sorocaba 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 Marcão é Votuporanguense Sou nascido em Votuporanga E moro em Sorocaba Quer dizer que um é Sorocabão E o Sogo é Sorocabeiro Nossa Moro perto de um do outro Na mesma cidade? Não, Sorocaba é de 4h Só mais uma coisa Para me encerrar Essa pequena filmagem Olha isso aqui Marcão, mostra a tatuagem sua hoje Olha aqui A tatuagem Feito solar Vai levar uma tatuagem Feita em Borborema Show de bola, pessoal Olha que dia maravilhoso Hoje de manhã estava ventando Um pouquinho Mas o vento já parou Tem uma chuvinha ali atrás Está vendo? Mas é coisa pouca E olha lá A ponte comprida ali atrás Graças a Deus Mais uma pescaria sensacional Aqui em Borborema Fizemos churrascão Pegamos peixinho E estamos se divertindo Até agora Show de bola Fica desse lado aí Fica desse lado aí, Adilson Enroscou? Tenta puxar Não dá Aí, saiu, saiu Saiu do enrosco Perdeu Saiu, mostra a bestelona lá Saiu de amor A bestelona lá A galera é lá Pode jogar Joga lá na frente Joga forte Lá na frente Que linda É Mais um entretenimento De Borborema São Paulo, hein A disputa Está grande aqui, hein Galera Ainda não tem Ninguém na frente, hein Disputa Está acirrada aqui, hein Ninguém disparou Ninguém disparou Já saiu Uma escurvinha maior O socó Essa é a que a gente Chama de garça É O socó É aquele menorzinho Aqui pra gente Isso É, pessoal Vamos mudar de ponto Agora Vamos mudar Muito longe De um ponto De outro Agora O peixe parou Vamos que vamos Eu não estou contando Mas só sei que eu dei a volta De todo mundo já É, galera Demorou Mas Achamos o pontinho delas Aqui, hein Vamos ver Não, vamos drogar É, galera Sofrimento Pra achar o peixe hoje, hein A gente fala sofrimento Mas batemos só cinco pontinhos Nosso grande amigo Adilson lá Está sendo poiteiro da vez, né Adilson É, o Adilson está arrebentando a porrreta lá, rapaz Ó, ó Ó, ó Ó, ao vivo, hein Ao vivo, hein Que isso Ó um bonito desse Pescando uma curvina dessa Aí sim, hein Meio dia e 15 minutos Estamos aqui agora, galera Realizando um grandioso churrasco aqui, hein Estamos no Rio Tietê Em Borborema, São Paulo, hein Muito peixe Já pegamos muito peixe Mas ainda vamos pegar mais Se Deus quiser Tem uns baldinhos ali na frente também Olha lá, ó Peixada bruta Show de bola, hein Estamos aqui, ó Só filé que voa, hein Pescariona De Curvina Em Borborema, São Paulo Será? Lógico, filho Será? O cara vive pra câmera Chegou, filmou Ele já está na cena Ó Só filé que voa Aí sim, hein, Markel Olha lá, ó É, você tomou meu lugar Pôs essa churrasqueira Aí no meu lugar Vamos cortar agora O nosso hamburgão Com queijo aqui, ó Olha que show de bola, pessoal Olha o tanto de queijo Que tem no hamburgão É, galera É, galera, isso aí, ó Quer comer um hamburgão desse Depois que a gente fechar a pescaria A gente fecha o churrascão também, ó Ó O churrascão por conta do serjão Ali, ó Mostra o serjão, né Que vai apagar tudo o churrasco nosso Vai apagar tudo o churrasco nosso É, galera, ó Linguiça de peixe Olha que show de bola, hein Hamburgão de peixe Com queijo, hein Vamos comer aqui a bichona Aqui agora, hein É, galera Pescaria prosseguindo aqui, ó Francisco, mostra aí Ó Ó Ó o peixão do serjão aqui, ó Eeeh Quem que ensinou o serjão, Margão? Eu, né Eu peguei 40 peixe Ele pegou o primeiro Agora você liga a câmera É uma falta de vergonha na cara Não sei Francisco, e aí O que você tá tomando aí, Francisco? Meu Deus do céu No saquinho de drinks, hein, galera Ó Batidora tá fazendo Sucesso aqui hoje, hein Gostoso, né É E, ó, galera, ó Meu barco tá pegando fogo Ah, não tá, não É um churrascão, hein Ó, picanhona estralando aqui agora, hein É Sacanagem Eu quero pegar o segundo peixe E ainda pra filmar É brincadeira É combinado o negócio desse, hein É combinado Pessoal, ó como que é o ponto de curvinho A curvinha começou a bater só no fundo do barco Ó Sérgio chegou até a puleirar aqui no motor Ah, filma aqui agora Filma aqui, filho Quem domina o negócio aqui, rapá Vai Aprendeu com o soco Para, rapá Aprendeu com o soco Aí você quer usar Arrumar a briga, hein Aham Ai, filho Que isso Cada enxadado uma mandioca Aí, ó Caiu até, ó Ui, ui, ui Ui, ui Botou a língua pra fora Quase derrubou o batidinho Cheguei até a babar agora É, galera Já saiu manta Já saiu linguiça E agora estamos aqui na picanhinha, hein Pegou ainda disso? E a curva? Ah, e a curva, né? Nossa, malcada de impossível aqui, ó Não, eu tô aqui Toda vez que você liga a câmera Eu preciso pegar o peixe Pra poder aparecer bem na fica Ó, Maca, mas tu que queria sentar no bando da frente Não, mas gente, ó Peguei pelo rabo, ó Olha aqui, ó Cada coisa mais espantosa Peguei pelo rabo, ó Pai do céu É, eu vou falar pra vocês Aqui não perde, velho Aqui não perde Ó, Serjão Olha a carninha aí, Serjão Ó, vida dura, hein, Serjão Tem vida melhor que essa, mas não presta não Ei, pessoal, ó Aí, Francisca, vamos pegar a carninha? Bora lá Galera, pescaria finalizada Graças a Deus aí, ó A gente pegou cerca aí de 60 quilinhos de peixe Muito peixe Galera, que sensacional de Igaratá Galera, muito obrigado De coração Show de bola Obrigado, meu Deus Famiglona mais uma vez aí representando Jacarei, hein Jacarei também? Ok Igaratá, Jacarei, Marília e Sorocaba Ó, show de bola, hein Valeu, hein, galera Vamos que vamos Vamos rasgar agora o nosso Rio Tietezão Chegando lá, vamos trancar os peixinhos Show de bola Muito obrigado, Adilson Vamos que vamos, hein E o sonarzão bombando, galera, ó Vamos sair do ponto com o sonar trincando de peixe Vamos que vamos É, galera Final de pescaria maravilhoso E a natureza nos presenteando Com imagens lindas, hein Olha Revoada dos biguás É, galera Terminamos mais um grandioso dia aí Eu gostaria aí Aqui, através do vídeo Agradecer mais uma vez aí O Adilson E sua família de Igaratá aí Que concederam o dia aí Para que o Marcão E o Serjão aí O sogro do Marcos Conseguisse pescar com a gente Como vocês viram nos vídeos E nas fotos também Que estão passando agora Foi um dia sensacional Com muito, muito, muito peixe Aquele churrascão top Que a gente está acostumado a fazer Na borda do barco E aquela resenha também Que não pode faltar, né Você, meu amigo, minha amiga Quer fazer uma pescaria como essa Entre em contato comigo Aí eu explico melhor E adiciono vocês aí No grupo da nossa rifa Tá bom? Muito obrigado mais uma vez A cada um de vocês Que ficaram até o final Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like E ativar o sininho de notificação Isso é muito importante Para que o nosso canal Cresça a cada dia que passa Beleza, galera? Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu!